O destino de hoje é para uma cidade muito querida para mim, a cidade que eu nasci, Barretos. Muita gente conhece Barretos pela Festa do Peão, mas além da Festa do Peão, o que tem para fazer de bom em Barretos? Como é a cidade sem todo o burburinho, sem todas as pessoas que vão para a Festa do Peão? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que tem de atrativo na cidade. Para quem já veio na Festa do Peão de Barretos na década de 90, 2000, provavelmente vai se lembrar da Avenida 43, que era onde acontecia a Festa do Peão paralela ao Parque do Peão. Era uma avenida da cidade, ainda existe, que acontecia um movimento de festa e a galera ficava ali comemorando, bebendo, enfim, e até madrugadas. Mas há alguns anos a prefeitura proibiu festas na Avenida 43 e apesar disso, ainda assim, hoje em dia, durante a Festa do Peão, é uma avenida um pouco mais movimentada. Então quem vem para Barretos na época da Festa do Peão, pega uma cidade completamente diferente do que é no resto do ano. Fora do período de Festa do Peão, Barretos é uma cidade bem mais tranquila, que tem bares, que tem vários cafés interessantes e tem um centro com calçadão, que não é tão grande, mas é bem interessante para quem quer fazer compras, quem quer ver lojas e até à noite, porque tem sorveterias e tal. Então é assim, uma cidade tranquila, apesar de ter 120 mil habitantes por aí, mas tem cara de cidade do interior ainda, sabe? Hoje nós estamos aqui no Café Camilo, é bem legal aqui, tem uma área externa. Eu estou sem máscara, porque aqui pode ficar sem máscara enquanto você está nas mesas e é um lugar bem espaçado. É bem bonito e esse é só um dos cafés aqui de Barretos. Tem vários outros cafés interessantes para se frequentar num sábado à tarde e ver os amigos e tal, que é o meu caso, né? Como eu nasci aqui, todos os meus amigos de infância estão por aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho do café. Vamos lá. Aqui em Barretos também tem a região dos lagos, que é composta por três lagos. É bem bonito aqui para vir fazer uma caminhada, para tomar uma água de coco, apreciar o interdecer. É muito bonito ver o pôr do sol daqui da região dos lagos. Antigamente aqui ficava vários carros com som alto, pessoal fazendo festa, churrasco, durante as noites de final de semana, né? Mas isso foi proibido e agora aqui é um ambiente bem mais tranquilo. Ainda assim tem alguns pontos de bares na região do lago. É um dos pontos mais acessíveis para quem quer jantar à noite num barzinho, né? Tomar uma boa cerveja. E em falar em bares, aqui em Barretos você precisa saber de algo. A cultura do sertanejo é muito forte. Então a maioria dos bares se toca sertanejo, se tem apresentação ao vivo de duplas sertanejas, enfim. Mas é assim, bem gostoso, tem muitas opções. Você até pode encontrar bares com opções diferentes do sertanejo, mas são mais difíceis de encontrar. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da região dos lagos, que é bem legal aqui. Nós viemos fazer uma caminhada agora, é domingo, 8 horas da manhã. Então tá bem vazio, bem tranquilo. Vamos lá? Vamos lá? Aqui o Parque do Peão de Barretos geralmente fica aberto pra visitação. Tem até um museu, é uma estátua gigante, tem uma jardinagem bonita. Então vale a pena vir aqui até mesmo pra fazer uma caminhada. Geralmente no final da tarde o pessoal caminha bastante aqui na região. Nós viemos aqui agora pra mostrar pra vocês um pouquinho como é, o que tá sendo acessível agora. Não sei se tá tudo funcionando, se o museu tá funcionando por conta de pandemia. Mas vou mostrar pra vocês e eu falando no vídeo se dá pra entrar no museu, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aí. Amém. A festa do peão de Barretos é considerada a maior festa rural da América Latina. Se eu não me engano, por muitos anos foi também considerado o segundo maior rodeio do mundo, ficando atrás apenas de um rodeio lá dos Estados Unidos. A festa do peão, não só de Barretos, mas do Brasil inteiro que acontece em muitas cidades, é considerada uma cultura brasileira, né? Mas assim, foi difundida aqui no Brasil, porque a gente sabe que é muito mais forte nos Estados Unidos. Apropriamos dessa cultura, né? Vamos dizer assim. Só que aqui no Parque do Peão não acontece apenas a festa do peão como uma grande festa em Barretos. Tem também o Barretos Motorcycle, que acontece em abril, maio, e é uma festa voltada a motocicletas, a rock. É uma festa bastante interessante também, numa escala muito menor, mas também é uma festa bem forte da região. Já a festa do peão de Barretos acontece nos dois últimos finais de semana de agosto. Nós estamos na segunda quinzena de agosto, estamos aqui na época que era para estar acontecendo a festa do peão, e acho que não vai ter a festa, mas provavelmente vai ter algum show online, porque estão montando aqui estruturas de palco e tudo mais. Fora essas duas festas que acontecem em Barretos, que é o Barretos Motorcycle e a festa do peão, também acontecem outras festas com grandes nomes aqui da região, né? Mais regionais, mas também fortes. Música 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 Não, pode fumar bebida alcoólica aqui dentro. Fumar bebida alcoólica. Ah, pode fumar bebida alcoólica. Música Ah não, peraí. Se tiver de camisa pode. Música É Rafa. Não, pode fumar bebida alcoólica sem camisa. Música 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 Mas se você é uma pessoa mais urbana e quer um centro comercial para conhecer as lojas da cidade, fazer compras, comprar lembrancinhas e etc, tem dois pontos bastante interessantes para essa finalidade em Barretos, que é o calçadão e o shopping. No calçadão, você vai encontrar lojas da cidade, né? Lojas mais regionais ali, nada muito grande. Tem o grupo Joia, que é um grupo muito conhecido na região, mas são todas lojas dali, né? Feitas por pessoas dali. Então, você encontra uma moda que é uma moda mais regional. Além disso, você encontra lojas de 1,99, aquelas lojinhas chinesas de bugigangas. E tem também sorveterias, salgaderias e você pode visitar a igreja matriz, que por sinal é bem bonita, pelo menos eu acho. E nesse calçadão tem lojas para todos os tipos, gostos e bolsos. Eu, particularmente, quando viajo para uma cidade nova e tem calçadão, eu adoro passear pelo calçadão. Calçadão e supermercado, para mim, são pontos interessantíssimos para ver como que o povo daquela cidade vive, sabe? Como eles se vestem, o que eles comem, o que eles fazem. É uma imersão muito maior nos costumes da cidade. Então, eu indico você dar uma passadinha por lá, que é, sim, um passeio muito válido. Já o shopping chama Norte Shopping Barretos. Ele fica pertinho da Unifeb, que é a Universidade de Barretos, que eu fiz faculdade de Física Médica. O shopping não é grande, mas ele contempla lojas de departamento, como Americanas, Riachuelo, Marisa, Renner, entre outras. Tem também óticas, tem uma praça de alimentação bastante interessante, com Burger King, McDonald's, Subway. E tem também o cinema. Para o tamanho da cidade, eu acho que é um shopping que, assim, está proporcional, sabe? Além disso, em Barretos tem um Termas Aquático muito legal. É o Barretos Termas Park. É bastante interessante para passar um dia em família. A entrada não é absurda de cara. Lá também tem hotel para você se hospedar, se você quiser passar um fim de semana nesse Termas. E apesar de não ser muito grande, tem várias atrações bem legais, como piscina de ondas, aquele rio, né, que você sobe na boia e fica girando. Bem legal também. Tem alguns brinquedos mais hardcore. E é um lugar muito agradável para ir com as crianças, ainda mais em um dia quente. Apesar de que todas as piscinas lá, se eu não me engano, são aquecidas. Então eu recomendo muito, se você quiser passar um dia com a família, assim, em um lugar bem legal, bem divertido. Enfim, Barretos é uma cidade de 120 mil habitantes, que ainda tem cara de cidade pequena, apesar de ser o centro comercial das outras cidades menores ao redor. Como Colina, Guaíra, Jaburandi, entre outros, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, que toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. E é claro, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer Barretos também, vai! Ajuda a gente aí! Até semana que vem, um grande beijo! Tchau, tchau!